Eu preciso te falar uma coisa. Eu vou mudar o mundo, Julia. Você vai cortar o cabelo? Eu vou me mudar. Ah, você vai cortar o seu próprio cabelo, então? Eu vou me mudar pro reclamo. Por quê? Por que minha mãe vai trabalhar lá? E o que sua mãe faz? Ela abre umas pastas, tem uns copéis, E vamos telefonia pra vocês lá no computador? Ah, e aqui no Brasil não tem papel pra sua mulher? Você vai mudar o seu lado? No fim da tarde. Eu não lhe faço entender Os pontos de referência já estão Todos embalalhados Desperto meu a todo lado Sonhando acordado Não há remédio que te faça, é menos solitário E eu não gosto de me expor O futuro irá mais alto No esperço Estão mais próximos Do que parece Me diz o que é que eu vou fazer Se quero me abandonar Eu sei É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer Se eu vou fazer Eu sei, é prejudicial Mas eu não tô legal, não tô legal Me sinto meio, meio muito mal Retrovisualizante reflexo, não me avisa O que está por vir vai passar por cima de mim O invisível conta mil histórias Talvez até de minhas próprias amostras Me diz o que é que eu vou fazer Se quero me abandonar Por lá no meu nome e minha cidade Olhando o espelho e enxergar Outra vez Outra vez Eu vou fazer Se quer me abandonar Eu vou fazer Se quer me abandonar Eu vou fazer Se quer me abandonar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto